Olá! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila, estou com a minha filha... E hoje, pessoal, nós vamos continuar com Scary Teacher. Só temos mais uma fase, bom, pelo menos até o momento, que é a outra fase desse Queen of Hearts, que é Groom or Bust. Essa, por enquanto, é a última liberada, mas daqui a pouco vai liberar novas, né? Uma próxima atualização. Eu só não sei o que significa nem Groom, nem Bust, mas tem uma história de casamento ali, ó. Vamos ver o que é isso? Mas, gente, antes de começar, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu like. A gente quer muito, mas muito, mas muito, mas milhões de inscritos! Isso mesmo, pessoal! E pro like é 5 mil likes! 5 mil likes? É! Ô, Benson! Tomara! Vamos lá! Vamos! Vamos fazer a proposta do Francis ser ainda mais épica. Do mundo, é isso? Será mais épica do mundo? A senhora T... A senhora T nunca teve um anel pra isso, de qualquer maneira, é isso? É alguma coisa assim, bom, vamos lá ver o que é isso aí, depois a gente entende. Vamos lá! Ela vai ficar tão surpresa. Olha lá! Eu vou fazer uma mapa, para que eu não esqueça da sua location. Ele tá com um drone na mão. Ah, ele vai pedir ela em casamento pelo drone? Isso é para reprogramar o drone do Francis. Eu continuo olhando aqui, só por via das dúvidas, sabe? Porque... Não, ele... Não adianta não, ele bota tudo aqui. Mas eu sempre tenho a esperança de que volte as dicas, sabe? Bom, tem que achar o drone. As portas estão trancadas? Então, eu vou aqui... Entrar por cima? Mas você sabe onde é que tá o drone? Opa, peraí. Ó, isso aqui não tava aqui, não. Ó, isso aqui também não tava aqui, não. O resto tava. O resto tava, mas eu vou pegar isso aqui. Por quê? Eu vou subir, mas primeiro deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Não. Porque onde é que tá o drone? Não, peraí. É o tipo de coisa que você tá no porão, né? Não. Vamos ver se esse negócio tá aqui embaixo, drone. A chave serve pra abrir aqui. Use a... Olha, ele se abriu todo. Ih, caramba. E aí? Eu sei que precisa da cola, mas ó, é pra encontrar o botão perdido. Olha que maravilha. Onde é que vai estar um botão perdido? Onde é que você vê uma camisa vermelha? Lá na entrada? É. O que você queria fazer aqui em cima com o pé-de-cabra? Tá, vai. Vai pro telhado. Lá no telhado? Lá no telhado? Onde é que eu vou achar um... Caramba. Ó. Agora procura uma janela... Ah, você quer me mostrar que dá pra tirar? Eu sei que dá, filha. O problema é... Opa! Peraí, 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 peraí. Não vai ter nenhuma janela trancada porque a fase acabou de começar. Opa, tem? Filha, tem? Tcharam! Muito bom! Vamos lá colocar esse botão no drone. Gente, será que é só isso? Normalmente eu levo tanto tempo pra zerar uma fase que eu tô achando que tá tudo muito fácil demais. Tem alguma coisa de muito errado nisso aí. Não, só faltava também ter mais de um botão, né? Não falava qual era a cor do botão. Mas esse botão lá tava brilhando. Aí, não é isso. Não é esse o botão. Hã? Aperta o botão aqui. Não é mais um botão. Aqui, ó. Agora é... Ah, tá certo, minha filha. Isso aí. Agora eu tenho que descobrir o código. Que código, gente? Tem... Ai, meu Deus! Falhei! Eu falei que tava muito simples. Eu não costumo passar tão rápido assim de uma fase. Eu sabia que tinha alguma cor de errado nisso aí. Ah, é a blusa do Francis, ó. O casaco vermelho. Opa! Olha aqui, minha filha! Caramba! Deixa eu ver de novo. O coraçãozinho, ó. Roxo, azul, laranja. Roxo, azul, laranja. Verde, amarelo. Você vai decorar isso? Não, né? Roxo, azul, laranja. Verde, amarelo. Roxo, azul, laranja. Verde, amarelo. Ela vai entrar pela cozinha. Roxo, azul, laranja. Verde, amarelo. Roxo, verde, amarelo. Vamos lá tentar de novo. Então, é roxo, azul, laranja, verde e amarelo. Ah, então agora, ó. Corra. Travou. Ai, deu. Destravou. Ah, destravou. Que bom. O Chico tinha bugado, foi pronto. Vamos lá. Corra. Tô correndo. Ela tá vindo pra lá cozinha. Eita. Olha isso. Olha. Aceita se casar comigo, senhora T? Que bonitinho. Oh, Francis. Olha, ganhou um ponto, hein, Francis. Ah, eu falhei o nível, mas foi tão bonitinho. O que importa é que foi bonitinho. Realmente, tinha lá duas combinações. Mas eu botei a combinação do amor, porque eu achei tão lindo. Mas tá, né? Vamos de novo. Bom, pessoal. Já tô aqui de volta. Agora eu vou no certo, né? Eu fiquei tão preocupada com o amor, né? Que eu esqueci o outro. Então, vamos lá. Roxo, azul, laranja, amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho não, é. Roxo, azul, laranja, amarelo e verde. Vamos lá, hein. Roxo, azul, laranja. Amarelo e verde. Roxo, azul, laranja. Vamos lá, né? Estragar esse casamento aí. Vamos lá. Vamos estragar isso aí. Roxo, azul, laranja, amarelo e verde. Muito bom. Então, agora corra. Antes que a senhora ter, te ache. Vamos correr. Minha filha, você tava certa. Você viu com o casaco vermelho ali? Onde estamos indo, Francis? Ah, que bonitinho de novo o drone. Eita! Gente, o drone tá atacando ela. Olha! Deu de cara na... Nossa, ela nunca mais vai esquecer esse pedido de casamento. Realmente, esse daí foi marcante. Mas o que importa é que nível completado. Eu sabia que tava rápido demais. Mas não ia ser simples daquele jeito, não. Mas o que importa é que a gente conseguiu. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Eu nunca vou me cansar de agradecer a você que nos acompanha até aqui. Até o próximo vídeo e... Tchau, galera! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!